O Rafael Tadeu conversou hoje mais cedo com o novo secretário de cultura de Mojiguassu e ele falou sobre assuntos importantes que estão rolando lá na cultura. Hoje tem uma reunião para tentar descobrir os artistas, os trabalhadores da cultura na cidade para eles participarem de projetos sociais, culturais, etc e tal. E também falou sobre a reforma, uma importante reforma. Gente, para quem conhece o Centro Cultural de Mojiguassu e conhece o teatro, um teatro grande, bonito, mas faltava o ar-condicionado. Está sendo reformado lá, está sendo colocado o ar-condicionado. E o André Sastre, secretário de cultura e turismo de Mojiguassu, ele falou com o Rafael Tadeu. Acompanhe aí. Esse projeto da reforma do Centro Cultural, ele foi prorrogado para mais 180 dias. Ele tinha a finalização do dia 5 de janeiro e conseguimos essa prorrogação. Graças a esse pedido, foi estendido com 180 dias para conseguir concluir. E é uma informação interessante que não foi feito nem 60% da obra prevista no projeto. Então, através desse pedido, tanto da Secretaria de Cultura e Obras, nós conseguimos fazer essa prorrogação para mais 180 dias para dar complemento desse projeto. Vocês têm algum projeto, mesmo em meio de pandemia, vocês têm algum projeto para estar movimentando a cultura na cidade? Sim, nós temos um projeto, estamos fazendo com que a população venha até nós. Estamos com as portas abertas para receber os artistas e também entender as necessidades da população para poder oferecer as oficinas e aulas para a população. Estamos desenvolvendo agora todos os protocolos e aguardando também o resultado vindo do governo da parte de cima para ver, viabilizar essa questão de retorno. E como que nós iremos retornar? Música Música